Agora, se eu vou até aquela última barra volta, para no peito, alguém me ajuda a atirar, o corpo vai interpretar como? Vai morrer. E aquele treino sempre até a falha também era uma coisa que era muito falada, né? Que era sempre que tem que ir até a falha, tem que falhar sempre. Eu vi que foi caindo um pouco também essa tese. Sobre essa, qual é a luz aí? Assim, quando você fala de treinar até a falha, existem vários tipos de falha. Falha concêntrica, excêntrica, isométrica, falha técnica. Normalmente, quando o pessoal fala de treinar a falha, é até a falha concêntrica. Então, eu estou aqui com um peso, estou puxando esse peso para cima, em um determinado momento eu não consigo mais atingir a falha. Essa é a melhor maneira de você construir massa muscular. Por quê? Porque o corpo entende que há um desafio. Tem que ter um desafio. Porque se não, pensa só o seguinte, vou fazer um supino. Vamos dizer que esse supino eu estou empurrando, o meu corpo não está entendendo o que está acontecendo. O que talvez eu esteja entendendo é assim, essa barra se cair no pescoço vai me estrangular. Então, eu vou colocar para cima. Só que tem algum danado colocando para baixo. Vamos chamar o danado de força de gravidade. Então, a gravidade vem, joga para baixo, vou morrer e ponho para cima. Se eu fizer duas e parar, o corpo fala, beleza. Não precisa responder para isso. Já está dando conta. Agora, se eu vou até aquela última, a barra volta, para no peito, alguém me ajuda a atirar, o corpo vai interpretar como? Vai morrer. Então, precisa ser mais forte. Então, você tem que treinar até a falha em quase todo o tempo. Só que chega algum momento que o seu corpo satura. Porque você treina tão pesado que aí você faz o que a gente chama de uma semana de deload. Que é simplesmente uma descarga mesmo. Então, pega uma semana e treina mais leve, com menos carga ou menos repetições. E aí você entra numa constância de evolução. Porque às vezes você vai agredindo o corpo e você não dá tempo dele se recuperar e ser mais forte. Então, é isso que é a periodização de treino. Uma das coisas, pelo menos. Você treina forte por um tempo, depois você dá uma semaninha. Normalmente uma semaninha de descanso para supercompensar. Mas normalmente, em 90% do tempo, a gente treina até a falha.